Olá meninas! Olha a minha cobaia de hoje! Eu de novo! Hoje eu vou mexer nesse cabelo, eu vou fazer duas coisas hoje. Eu vou matizar esse cabelo com tinta, tá? Esse louro, dá pra você levantar a cabecinha, mas depois eu pego a coisa pra demonstrar. Eu vou matizar esse louro que a gente fez, que tá... Esse amarelo ovo, tá bom? E eu vou testar também o Botox da Florevo Luiz, que é aquele que é o matizador, tá? O Botox Intense da Florevo Luiz. E eu vou testar. Junto com ele eu vou usar a tinta 12.11... 12.1... 12.11? 12.11 da Alta Moda, tá bom? Esse aqui é o Pratino. É o Louro Pratino Cinso Intense. E eu vou usar também o Corretor Violet. Tá bom? Então, primeiro eu vou faz tinta, pra depois pro matizador. Eu vou mostrar agora como é que tá a cor do cabelo. Vou pegar... Bom, a cor que tá o cabelo dela. Aqui foi um artigo que a gente fez na mesa. Uma moda agora que me inventaram de fazer as mechas na mesa. Só que eu não consegui gravar por causa do meu celular. Foi na época que eu tava sem o computador. Mas tá aqui ainda. E eu fiz aqui na frente umas luzes no papel. E tá essa cor horrorosa. E a madame tava reclamando que eu deixei o cabelo dela de mão. Então, vamos lá consertar esse cabelo. Bom, vamos lá começar a misturar a tinta. Eu vou usar a 12.11 da Alta Moda, tá? Ela vem com essa Ox de 30 volumes, mas eu não vou usar ela. Porque eu vou passar tinta no cabelo todo. E pode manchar a raiz. Eu não tô afim de corrigir essa raiz novamente, não. Então, eu vou usar meio tubo da tinta. Vou colocar aqui na minha cumbuca. Então, eu vou usar meia da tinta. Tá vendo? Usei meia. Um negocinho da tinta. O corretor. Esse aqui não vem com o nome corretor, tá? É o violeta. Mas tem uns que vem escrito corretor. Esse é da Costume Color. Ele foi R$19,00. Esse tubinho aqui. Que eu só vou usar um dedinho. Bota assim pra vocês verem. Ai! A tinta é rala. Então. Um dedinho, tá vendo? Igual como eu faço da matização com tinta preta. Me pediu pra gravar a matização com tinta preta, mas... Vai demorar um pouquinho. Eu vou usar esse... Emulsão reveladora. De quatorze volumes, tá? E eu vou colocar meia. Tudo meio. Porque aqui não vai entrar creme ainda. Colocar meia. E vamos misturar essa bagaça. Já viram que já ficaram roxos, né? Ela pensou se eu chumbo seu cabelo de novo? Da outra vez eu fui matizar o cabelo dela com tinta e eu me esqueci como eu coloquei água oxigenada roxa. E eu acabei deixando o cabelo dela azul. Mas mexe azul e ela adorou. Aí da outra vez porque a gente queria fazer a mesma coisa. Não deu certo. Não deu certo. Então mistura bem, tá? Você vê que só fica aquele roxão naquela hora. No vídeo parece azul, mas é ele lá. É roxo, tá? Então mistura bem. E essa tinta da alta moda, gente, ela contém amônia, tá? Disse que não, mas ela contém amônia. Misturou bem. Já tá ficando cinza. A mistura. E depois que eu misturei isso aqui, eu agora vou pegar um creme branco. Isso aqui não é branco? Cadê mais creme branco? Bom, depois da nossa mistura pronta, eu coloquei duas colheres de sopa de creme. Um creme branco, tá? E ele tá com essa cor, com essa consistência. Só que eu vou lavar o cabelo dela no lavatório. E lá no lavatório não vai dar pra poder mostrar como é que eu vou passar. Eu vou aplicar no lavatório. Vou lavar no lavatório e vou aplicar no lavatório. Vou aplicar mecha por mecha, olhando, até chegar a cor. E daqui a pouco eu volto pra dar continuidade ao vídeo. Então vamos lá aplicar. Bom, meninas, já passei a tinta, tá? Deixei aqui. E olha a cor que tá. Eu vou deixar mais um pouquinho. Já tá saindo aquele amarelado. Eu ia ficar no lavatório, mas ia demorar muito. E eu sou boazinha com ela. Tirei ela do lavatório porque o cheiro da tinta tá insuportável. Tá amônia, puta. A tinta da Altamor tem um cheiro de amônia muito forte. Então, pra vocês verem aqui, ó. Tá com a tinta ainda. Tá? Eu vou tirar agora. Certo. Vai ficar assim. Pra vocês verem, eu fiz um coque. Então, eu vou dar uns minutos aqui até ela acabar de comer e poder enxergar o cabelo. Bom, gatinhas. Eu já lavei, já tirei a tinta, já. Já botei o... Dividi em quatro partes o cabelo. Tá bom? E agora vamos aplicar o Botox. Tá aqui. Ele é roxinho, tá? Que ele é um botox matizador. Esse é do Forever Lease. O blonde. Tá bom? Eu vi no Mercado Livre, achei ele por R$99,00. E no shopping dos cabelos, tá na promoção também de R$99,00. Então, eu vou começar a aplicar. Eu começo a aplicar sempre da nuca. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto